Música Moça, você não me paga um prato de comida não? Salgado? Estou morrendo de fome. Tudo bem. Muito bom. Vindo. Tem um contato lá? Ok. Passar o contato aí. Nossa. Obrigado. Valeu. Ae galera do meu Insta. Moça. O negócio é o seguinte aqui ó. O negócio fitness assim ó. Marmita de... Moça, você está estragando meu vídeo. Pagou a marmita pra mim, agora você dá licença. Paga um celular novo pra mim então? Eu! A permuta aqui ó. Chega. Não, que sou marmita nada, dá licença. Sai! Já conhece o nosso canal? Aqui você encontra as melhores pegadinhas e tudo o que rola nos bastidores da RedeTV.